Bom dia pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Olha, o vídeo de hoje é sobre um pouquinho do meu dia. Vou mostrar um pouco aqui da minha rotina pela manhã. Estou indo para o trabalho e vou levar o meu sogro. Todos os dias eu levo ele, para ficar com a gente lá. Gente, quando eu acordo eu fico assim, lenta demais, chega da agonia. Olha só, esse vídeo de hoje não é para ensinar nada a ninguém. Nem como arrumar a casa, nem muito menos a cozinhar, tá bom? Eu estou somente compartilhando a minha coerinha da manhã. Vou aproveitar para mostrar a vocês a geleia real que eu estou tomando. Eu conservo ela na geladeira. É muito boa, tenho me sentido muito bem desde que eu estou tomando. Basta a pontinha dessa colherzinha que vem junto. Eu coloco embaixo da língua, uma vez por dia, antes de tomar o café da manhã. Todos os dias, durante a semana, é assim. Me arrumo, tomo meu café, organizo meu sogro, dou uma arrumadinha rápida na casa, correndo e vamos para a loja. E a essa altura, o meu marido já está lá desde mais ou menos 5h30 da manhã. Agora, nesse momento, eu estou preparando o meu café da manhã, enquanto o meu sogro está ainda deitado. Deixo ele descansar, porque eu tomo meu café tranquilamente. Depois que eu tomo meu café, então, eu vou no quarto dele e organizo ele. Dou o café da manhã a ele, deixo ele me esperando um pouco, enquanto eu vou dar uma arrumadinha na casa. Pessoal, aproveito para agradecer a todos os inscritos que têm me ajudado muito aqui no canal. E se você chegou por aqui pela primeira vez, peço que deixe o seu like e se inscreva. Clique no sininho para ser avisado quando tiver vídeo novo, tá bom? Aqui, no geral, posto vídeos falando sobre a Itália. Mostro pessoalmente alguns locais onde vou, ou dou dicas de lugares, curiosidades, idioma, cultura, sempre falando da Itália, que é o local onde eu moro. Vou deixar no final do vídeo duas sugestões, mostrando alguns lugares onde eu estive. Vou ficar também muito feliz em responder os seus comentários. Deixe sua opinião sobre o vídeo de hoje. Bem, eu já tinha terminado de tomar o meu café, então, organizei o meu sogro, truquei de roupa, ajeitei direitinho, e aí deixei ele tomando o café dele e vim no quarto, dar uma arrumadinha no quarto dele. Mas tenho que fazer tudo bem rápido e ficar atenta para quando ele terminar de tomar o café. Então, enquanto ele está lá tomando o café, eu já vou adiantando aqui o meu lado. Vou dando uma varridinha no quarto dele. O que eu conseguir fazer nesse tempo, eu faço. Organizo o banheiro, até o momento em que ele termina de... de tomar o café da manhã dele. Porque aí eu tenho que ir lá e ajudar a concluir. Agora eu dou os comprimidos para ele tomar e deixo esperando enquanto eu termino de organizar a casa. Então, vamos lá. Enfim, terminei de dar aquela sapecada na casa. Dei aquela arrumada rápida e agora eu vou concluir de me organizar, né? Porque eu tomei meu banho e tal, mas ainda não tinha... Tenho agora que concluir. Então, o que eu faço? Eu lavo meu rosto, aproveito, eu vendo produtos na minha lojinha. E esses produtos da linha Face Complex são feitos de... Sabe aquela que aí no Brasil chama lesma? Esses produtos são usados, feitos com a baba daquele animalzinho. E são ótimos para quem tem pele oleosa como a minha. Que eu tenho problemas assim, acne, né? Espinhas e tal. E essa linha é ótima para a pele. Então, eu lavo meu rosto com o produto. Uso o creminho hidratante da mesma linha. Que, aliás, eu uso todos os produtos que eu uso. As coisas que eu vendo, né? Porque se você vende algo e não usa, aí tem alguma coisa errada. Então, todos os produtos que eu uso, seja de maquiagem, seja para pele. Se eu vendo, então eu uso eles. Inclusive, esse é um hidratante para os lábios. Que também é feito com aquela mesma coisa. Se chama bava de lumaca. Que é a bava daquela lesma lá. Aquela lesma, né? Porque tem ácidos, tem muita coisa que é ótima para a pele. Para regenerar a pele. Então, eu dou aquela arrumadinha, né? Porque também não gosto de me maquiar tanto. E aí, estou pronta. E aí, estou pronta. E aí, estou pronta. Antes de chegar na loja, eu dei uma paradinha para deixar uma sacola com algumas roupas e sapatos que eu tinha separado há algum tempo e não lembrava. Então, eu boto aí nessas caixas de metal. E depois, o pessoal que trabalha com essa coisa, eles vêm recolher. E pessoal, então, olha, essa é a minha rotina da manhã. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.